Martin O'Neill não resistiu aos maus resultados e já não é selecionador da República da Irlanda. Há mais de um ano que os irlandeses não vencem um encontro oficial. A gota de água foi a má prestação na Liga das Nações, que levou a equipa a ser despromovida para o terceiro escalão do torneio. O'Neill encontrava-se há cinco anos no cargo, falhou o apuramento para o Mundial da Rússia, mas levou a Irlanda aos oitavos de final do Campeonato da Europa. Despede-se com um saldo de 19 vitórias e 16 derrotas em 55 jogos. O adjunto Roy Keane também está de saída.